Paisagens e sabores, com Cris Freitas. São Miguel, ilha paraíso, ilha florida, ilha dos meus sonhos. São Miguel, eu sei e com certeza que não é a primeira opção que vem à cabeça quando se pensa tipo Vamos à Europa. Fora de um imigrante em regresso, quem é que diz? Vão aos Açores. Ninguém. Em realidade, há montanhas, montanhas de outros destinos. Itália, Roma, Espanha, Inglaterra. Por que serão aos Açores? Para quem não conhece São Miguel, é a maior das ilhas do arquipélago dos Açores. Esta ilha é realmente um paraíso perdido no meio do mar. Rodeada por praias, montanhas, cascatas, banhos térmicos e outras belezas naturais. Começamos a nossa aventura com o meu grande amigo e empresário, Irmínio Miranda, no Mercado da Graça. Mais conhecido como a Praça. Perdido por São Miguel, não? Estás vendo mais uma vez. A Praça é o mercado onde as pessoas, há muitos anos, desde sempre, vêm aqui fazer as suas compras dos legumes, das hortaliças, da carne, do peixe. Era o sítio de abastecimento para as famílias antes de haver os supermercados e as grandes superfícies. Vêm para cá também os produtores regionais vender o que produzem, não é? Portanto, é o mercado, é espaço, é as batatas, é as cenouras, os ananases, as anonas. Portanto, tudo aquilo que a terra dá cá e onde se vende é aqui no mercado. Como o Irmínio é este feiro de raiz e conhece boa fruta, então começámos a nossa visita à Praça com uma prova de ananás. Eu jurava que o ananás era tipo do Hawaii, sei lá, do outro país, mas há ananases aqui nos Açores. Foi uma planta que foi importada do Brasil por volta de 1850, porque nessa altura nós exportávamos muito laranja. E a laranja apanhou uma doença grave e acabou. Portanto, mas ao fim desse ano, o fruto já ganhou características próprias, portanto, é único, não há outra fruta igual a esse. É o ananás dos Açores. E esse é que é o rei dos ananáses? Não, ele não é o rei dos ananáses. Ele é o subalterno de Sua Excelência, o rei ananás. Sim, mas é o rei das vendas de ananáses aqui no mercado. É o Mário Souza. Prazer em conhecer. E o homem faz uma coisa muito boa há muito tempo. O cliente chega aqui e ele dá-lhe a provar o ananás para saber efetivamente o que é que é bom. Então vamos ver isso. O Mário tem a técnica e paixão que sou visto no seu jeito de agarrar e cortar o ananás. Falámos também com o José Pereira da Vila Franca. Com ele aprendemos um pouco sobre os vários tipos de bananas que existem na ilha. Temos a banana prata, temos a banana maçã, temos a banana originária, a banana normal e temos a banana de culinária. Chamamos cá a banana pão. Sim. O seu colega aqui vai provar aqui uma banana e uma banana prata. Com sabor específico. Muito obrigado. Olha, é para a montadinha daí. Vá, está calado. Pode-se, está já à vontade. E o que é que faz dessa diferença? O senhor vai notar, essa é mais adocicada, temos aqui a banana maçã. Qual é a diferença que faz? É mais, tem mais um azedo. Tem aquele tipo, aquele ácido à maçã. Olha, pode provar. Interessante. Queres comer, está com fome. Essa é a banana maçã. Está calado. Tem mais aquele sabor à maçã. A maçã gorda, na maçã semítica é mais azeda. Então sim, senhor. E essa, a banana normal, é originária de Vila Franca, que é a melhor zona de produção de banana nas novilhas dos Açores. E por que será? É porque tem um microclima especial. E vou-lhe apanhar aqui, diretamente do coche, que aí posso ter todo o prazer de saborear uma banana madura no coche. E então as bananas da Vila são todas pequenininhas. Não são tudo isso, mas a nossa banana toda é característica. A banana de Vila Franca, olha, a maior, a mais pequena, mas isso já, a banana, melhor que a banana da madeira. Depois dos frutos, procurámos as carnes e fomos da salcharia Tobias. Lá estivemos com a Cristina, que é natural da minha freguesia, Santo António. Aqui encontramos todos enchidos com sabores típicos da ilha. Quais provar um bocadinho de queijo? Queijo, que é bem bom. Queijo de queijo, mas o que é isso? São dois mil. É que é queijo. Não, não. É que comer. Está o nome de queijo terresmo, porque tem a forma do queijo, mas é feito com os terresmos brancos. Ou seja, os terresmos brancos são prensados e depois dá a forma do queijo. É só a base de carne, sim. Interessantíssimo. Nós aqui temos os terresmos brancos antes de serem prensados. Sim. São estes. E depois daquilo é que torna-se nisso. Exato. Isso aqui não se gasta nada. Nada. Não se gasta nada. Até as peles dos porcos nós aproveitamos para fazer os chouriço-meiros. As peles? Sim. Pode provar o terresmo branco. E agora provando-os o queijo. Bem bom, bem bom. O queijo vais ver que tem uma grande semelhança ao terresmo branco, porque é feito exatamente igual. Mas a carne aqui tem outro sabor. Não se tem que explicar. Para dar melhores. É. Não podíamos parar por aqui. Com tanta comida deliciosa que existe. Provámos terresmo de caçola, pede terresmo, serapeté e também pasta de chouriço. E finalmente, fomos a procurar o famoso queijo de São Jorge. Esta pequena loja é conhecida como a queijaria que vende mais queijo nos Açores. Por exemplo, vamos começar aqui por um queijo mais suave, que é o queijo de São Jorge, o rei dos queijos, feito pela fábrica da Finisterra. E é um queijo que não é picante, tem a volta de nove meses de cura e sabe muito bem. É muito mantegante. É muito diferente por causa de ser mantegante e ser feito com leite pasteurizado. E é só vocês que vendem desse queijo? Só. Só mesmo para nós. O outro queijo que é mais forte é aqui o Lerais. É feito em São Jorge também, mas este queijo é feito com leite de vaca cru. É um bocadinho mais salgado e a nível de tempo de cura também é um bocadinho maior. Isto é um queijo que já tem um ano e meio de cura. Se reparar, a nível de sabor, é um bocadinho picante e sente mais o sal do próprio queijo. É mais potente. Aqui o queijo da Beira, que é o outro queijo de São Jorge. Neste momento é um queijo que é um pouco mais seco. Então é ainda mais velho. É ainda mais velho. E mesmo a nível de sabor, há um outro tipo de sabor. Um sabor mais forte, aguerrido. É bem seco. É bem seco. Faz lembrar o queijo pornozão. Pois, é mesmo isso. Até parece que o gás fica com alergia na língua. O mercado é muito mais que um ponto turístico. É um ponto histórico. É um modo de vida. Quando estão na ilha de São Miguel, uma das melhores maneiras de comprar produtos regionais é visitando a praça. E assim, terminamos a nossa visita ao Mercado de Graça. E assim, terminamos a nossa visita. Obrigado.